Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, terminou agora há pouco o Phoenix Suns e Los Angeles Clippers e com grandes atuações de Devin Booker e de Chris Paul, o Phoenix Suns conseguiu vencer o Clippers por 123 a 109 e empata a série, meus amigos. Bora aqui falar sobre essa vitória do Suns, mas antes, peço para que você que está assistindo essa análise que está sendo gravada às 2 horas da manhã, peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda demais o meu trabalho. Dá essa moral, dá essa moral! Se inscreve no canal e vamos juntos aí até o fim desses playoffs, né? Dá essa moralzinha. Vamos lá! No primeiro quarto, meus amigos, tivemos um jogo bem truncado, né, velho? As duas equipes acabaram errando bastante, só que pelo fato do Clippers ter tido uma defesa um pouquinho mais eficiente, que conseguiu forçar mais turnovers e por ter tido também um Kawhi Leonard, um Terence Man, que produziram bem no ataque, o Clippers conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 29 a 24. Cabe destacar que os três melhores jogadores do Phoenix Suns foram muito bem marcados no primeiro quarto, tá? Chris Paul Booker e Kevin Durant produziram muito pouco, muito pouco. E um dos grandes responsáveis por isso, assim como foi no jogo 1, foi o nosso querido Russell Ashbrook, que defendeu pra cacete no primeiro quarto. Defendeu pra cacete. Eu não poderia falar do primeiro quarto sem citar esse ótimo trabalho defensivo do Russell Ashbrook. Indo pro segundo quarto, o Russell Ashbrook seguiu impactando muito na defesa e muito graças ao seu ótimo desempenho na defesa e também pelo seu ótimo desempenho nos contra-ataques, nos rebotes ofensivos, o Clippers conseguiu abrir 9 pontos de vantagem em 4 minutos. Nos 4 minutos iniciais, o Clippers conseguiu abrir 9 pontos de vantagem, muito por conta do ótimo trabalho, do ótimo impacto que o Ashbrook teve nos dois lados da quadra. Tendo o Kawhi Leonard voltando muito bem a partir dos 5 minutos, o Clippers conseguiu abrir mais, conseguiu aumentar a sua vantagem pra 12 pontos, só que nos 3 minutos finais o Phoenix Suns mostrou a sua força. Nos 3 minutos finais, o Phoenix conseguiu ajustar melhor a sua defesa, conseguiu desacelerar o ritmo do Los Angeles Clippers e ofensivamente com o Kevin Durant, com o Devin Booker principalmente, com o Chris Paul, trabalhando melhor na média distância e criando mais, o Phoenix conseguiu embalar uma run de 11 a 2 e fechou o primeiro tempo com o jogo empatado. E aí, indo para o segundo tempo, indo para o terceiro quarto, foi onde o Phoenix Suns começou a encaminhar a sua vitória. O Phoenix voltou do intervalo muito mais intenso nos dois lados da quadra, principalmente na defesa. O Phoenix começou, sabe, a atacar mais o Clippers na defesa, começou a ser mais agressivo, a atacar mais a bola, a roubar mais a bola, e com ótimas transições, com ótimos contra-ataques, o Phoenix conseguiu abrir 6 pontos de vantagem em apenas 2 minutos. Com essa defesa melhor ajustada, mais agressiva, e com o Kevin Durant e principalmente o Devin Booker, trabalhando bem demais na média distância, mas também atacando no perímetro, chutando do perímetro, o Phoenix conseguiu assumir o controle da partida rapidamente, botou 10 pontos de vantagem e só viu essa vantagem cair para 5 pontos no fim do terceiro quarto, porque de alguma forma o banco do Clippers conseguiu cortar essa diferença, porque pelo ritmo de jogo apresentado, era para o Phoenix ter levado, velho, na boa, tranquilamente uns 10, uns 12 pontos de vantagem para o quarto período, mas acabou levando apenas 5 pontos. E no quarto período, vimos simplesmente uma aula, uma aula do Chris Paul de como fechar o jogo. O Chris Paul, ele deu, velho, uma masterclass de como se fecha um jogo grande. E aí, você me pergunta, Luiz, como é que ele fez isso? Qual que foi o segredo para o Chris Paul ter fechado tão bem assim esse jogo? Fazer o simples. Fazer o simples. O Chris Paul, ele fez o arroz com feijão no quarto período. Ele fez o arroz com feijão, mas muitas vezes, um arroz com feijão bem feito é melhor do que um prato muito sofisticado feito mais ou menos. Às vezes, é muito melhor você comer um arroz, um feijão, uma carne moída, um purezinho de batata, tudo bem feito, do que você comer, sei lá, cara, um steak a poav, um steak a poav feito, né, feito com a bunda. Feito com a bunda. Então, o segredo para o Chris Paul ter fechado tão bem o quarto período foi ter feito o simples. O quarto período do Chris Paul foi baseado em pick and roll com o Deandre Eitan, pick and roll com o Deandre Eitan, e arremessos seguros na média distância. Foi isso. Foi isso que o Chris Paul fez. E fazendo somente isso, e com o Phoenix defendendo muito bem, o time conseguiu abrir 11 pontos de vantagem, ali por volta dos 8 minutos, e sustentou essa vantagem, na verdade, até aumentou essa vantagem, até o final do jogo. Até o final do jogo. Então, ficou muito claro nessa partida, principalmente, né, no quarto período, que se o Phoenix Suns fizer um jogo padrão, não fizer cagada, sabe, e ter os seus melhores jogadores contribuindo, ficou muito claro que se o Phoenix fizer isso, tiver isso, né, tiver seus jogadores bons contribuindo, O Phoenix consegue, sim, se impor contra qualquer adversário. Consegue. E fazendo isso, o Phoenix Suns conseguiu a vitória, e conseguiu empatar a série. A série agora vai para Los Angeles, empatada, né. Pegando aqui os destaques individuais do jogo, pelo lado do Phoenix, temos o Devin Booker, né, metendo 38 pontos, jogou pra cacete, e vou te falar, hein, novamente, assim como aconteceu no jogo 1, defendeu muito bem, tá, o Devin Booker defendeu bem demais. Tô gostando muito de ver esse lado mais defensivo do Devin Booker, mas, obviamente, que o seu lado ofensivo, né, ficou muito em evidência, 38 pontos, né, 9 assistências, jogou muito bem, mas eu gostei muito do lado defensivo do Devin Booker. Tô gostando de ver. Chris Paul, Master Class do Point God, 16 pontos e 8 assistências pra ele. Kevin Durant, que apesar de ter errado alguns arremessos livres, né, alguns arremessos bem wire opens, né, ainda fechou o jogo com 25 pontos, teve um volume um pouquinho maior, né, chutou 19 bolas nesse jogo, eu critiquei muito o fato do Kevin Durant ter chutado apenas 15 bolas no jogo 1, nesse jogo 2 ele apareceu mais, fez um trabalho off-ball muito bom, né, gerando espaços pro Phoenix Suns, gostei da atuação do Kevin Durant, mas poderia ter errado menos arremessos livres. E cabe destacar também o Torrey Craig, né, o Torrey Craig que apareceu bem pra caramba no jogo 1, novamente apareceu bem nesse jogo 2, 17 pontos, 5 bolas de 3, muito bem na defesa, gostei muito do Torrey Craig. Pelo lado do Clippers, os destaques foram Kawhi e Russell Ashbrook, né, o Kawhi, mesmo bem marcado, conseguiu ainda 31 pontos, né, um ótimo jogo do Kawhi, mas ele foi sim bem marcado, ele foi sim bem marcado, e o Russell Ashbrook, além de ter tido um ótimo jogo defensivo, mas, admito, senti que ele deu uma diminuída na intensidade, ali por volta do meio do terceiro quarto, ali eu senti que ele deu uma diminuída na intensidade, mas, mesmo assim, ele teve um bom jogo defensivo, ele também conseguiu ter ótimos números no ataque, foram 28 pontos para o Russell Ashbrook, e um bom aproveitamento nos arremessos, mas, acabou faltando o impacto maior dos role players, né, acabou faltando um Eric Gordon aparecer mais, um Batum aparecer mais, o Mollis Highland, o Norman Powell, eu senti que o Tyron Lu meio que se perdeu nas rotações nesse jogo, em vários momentos, tentando fazer um small ball com o Russell Ashbrook e Terence May em quadra, pô, não tem como você fazer um small ball com esses dois, né, então, eu senti que o Tyron Lu se perdeu um pouquinho nas rotações, eu senti que ele se perdeu um pouquinho, coisa que não aconteceu no jogo 1, por exemplo. Mas, bom, grande vitória do Phoenix Suns, e agora a série vai para Los Angeles, e eu vou te falar, tô gostando muito do que eu tô vendo nessa série, tá legal demais, muitos ajustes sendo feitos, eu tô curioso pra ver como que o Phoenix Suns vai se portar nesse jogo 3, eu tô curioso pra saber o que o Montwilliams vai fazer, porque o Montwilliams, ele, aos poucos, ele tá aprendendo algumas lições sobre playoffs, como, por exemplo, não dá pra você viver e morrer pela média distância, você tem que colocar bola de 3 no seu playbook, ele fez isso nesse jogo, não dá pra você ficar dando muitos minutos pra jogadores que não são de elite, no jogo 1, cara, ele meteu o Wem Wright no jogo, ele deixou o Leandr Scheme mais de 15 minutos em quadra, nesse jogo 2, ele deu uma diminuída nisso, então, tô curioso pra ver o Montwilliams nesse jogo 3 e o Tyron Lu também, tô curioso pra ver, eu quero saber o que o Tyron Lu vai aprontar na rotação do Clippers pra esse jogo 3, mas bom, gostei do jogo, gostei da atuação do Phoenix, gostei do Clippers em alguns momentos e eu quero saber sua opinião, o que você achou do jogo, comenta aqui, que eu quero saber, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que isso ajuda muito o meu trabalho, ativa as notificações pra não perder nenhum de novo, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NB League Pass com desconto e com período de teste grátis, então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu com todos esses benefícios e não perca nenhum jogo desses playoffs, e é isso, tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.